Fora a influência fora de casa, você também, agora tem que ser a influência dentro de casa, tem um menininho, como é que se concilia a carreira com a criação desse menininho, né, Henry Herring? É, tô cheio de saudade, tá viajando agora, já tem uma semana já no Maragujip, e foi uma parada que eu acho que foi o pontapé pra eu desbravar aí o mundo da arte, porque tem coisas que vêm na sua vida, assim, do nada e que é uma bênção gigantesca, só que demora um tempo pra você entender que aquilo ali é uma bênção, porque primeiro vem as aflições, né, tipo assim, quando eu descobri que ela tava grávida, eu fiquei com, a gente fica com medo porque quando você é pai de verdade, você tem esse sentimento de pai, de saber que você vai cuidar da criança, você meio que fica desesperado, procurando logo o que é que você vai fazer e tal, e tal, e tal, tipo, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar no telemarketing, fazendo várias coisas que eu não queria fazer, justamente pra dar alguma coisa pra ele, mas sabendo que hoje eu olhando pra trás, eu vejo que foi algo tão natural, que foi tudo Deus que planejou assim, não, cacau, fica de boa, vai fazer o que você gosta de fazer, você vai ganhar dinheiro com isso aí, você vai sustentar a sua família com isso aí, aí hoje, graças a Deus, eu vivo da música, consigo sustentar minha família tranquilamente com a música, é, lógico que aí, como você falou, né, a influência dentro de casa conta bastante, nem à toa que já é artista, preciso te mostrar os vídeos aqui, eu posto, postei um, inclusive a música Saudade, eu creio que a música Saudade, é, uma grande parte da galera que conheceu Saudade foi através dele, eu fiz um vídeo com ele na frente, assim, ele cantando, linda também ele faz, ele canta, amor, você ficou, ele vai, linda, é, bonitinho, então eu, cada dia me esforço mais pra ser um bom pai, um bom representante, assim, né, dentro de casa. Ele já bateu o veredito sobre qual a música favorita dele do álbum? Eu acho que é linda, eu tenho pra mim que é linda.